O cara Salah, Jandrei, Claudinho. Aí ó, abraço aqui, o grande goleirão, Isaías, também conhecido como Salah, também conhecido como Claudinho. E agora Jandrei. Então, o importante é que ele pegue igual os três juntos aí, pega todos. Não, Claudinho não pega nada, Claudinho joga a bola. Ah, mas pelo menos dá uns passos bons, né? Dá uns passos, é, mas o goleiro agora tem que saber jogar no chão, né? Se não, fodeu. Abraço aí, Salah. Eita, colapso da porra, moleque. Boa! 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 Ah não! Boa, Claudinho. Vai dele, vai dele. Boa! 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 Jô cruza a mulher! Boa, golaço! É você lá! Foi, foi, foi! Nossa, mano! Deu! 4 contra 2, time! Boa! 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 Bom, galera, isso daí, fim de jogo. Consegui fazer uma bela partida, fiz excelentes defesas. O time de adversários tava implacável, fizeram vários e vários gols, ganharam a maioria dos jogos. Tinha um moleque lá que chutava muito bem. Mas tá bom, acontece, tem dia que dá pra ganhar tudo, tem dia que não dá. A luva que eu usei foi esse modelinho aqui, HO, do Cássio Pro Game. Luva excelente, se quiser garantir vai ter um bom desconto aqui. Então é isso daí, já deixa o like, o comentário, se inscreve, eu tô próximo vídeo desde cá. É nóis!